Olá, sou a Catiúcia e estou aqui hoje para falar um pouquinho de mim. Tenho 39 anos, sou mineira de Belo Horizonte, já fui casada, tenho um filho de 16 anos, sou pós-graduada e atuo hoje como terapeuta e instrutora de cursos. Sou uma pessoa bem sociável, de bem com a vida e sempre procurando solução para tudo. Sou empreendedora, me considero uma pessoa solícita, romântica, amiga, companheira, cúmplice. Procurei o Dr. Edson, que me mostrou ser um homem muito comprometido e responsável no que faz. Eu pedi para que me ajudasse a encontrar uma pessoa do bem e que queira viver novas aventuras e experimentar novas sensações de felicidade. Se você acredita que possamos dar certo, vamos conversar. Estou disposta em conhecer você, ok? Vou ficar por aqui e nos falamos em breve. Tchauzinho!